Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora e as principais notícias que movimentam o dia. Nesta terça-feira à tarde, o presidente Jair Bolsonaro esteve na fábrica da Embraer, na cidade de Jacksonville, na Flórida. No local, se reuniu com representantes da empresa e visitou o hangar da companhia, onde cumprimentou funcionários e conheceu o Super Tucano A-29. É a única aeronave de ataque leve com um certificado de tipo militar da Força Aérea dos Estados Unidos. O presidente falou sobre a importância da Embraer durante a visita. É uma empresa genuinamente brasileira que nos orgulha fora do Brasil. Ela representa na alma do povo brasileiro toda a sua capacidade de vencer. E nesses voos mais altos, em especial para um país tão importante como os Estados Unidos, esse orgulho e satisfação são redobrados. O ministro das Relações Exteriores acompanhou a visita e destacou o potencial da empresa brasileira para a criação de empregos e abertura de novos mercados internacionais. A Embraer é uma empresa brasileira que cria empregos no Brasil, cria empregos também aqui nos Estados Unidos e que, sobretudo, é uma empresa de tecnologia de ponta e que simboliza muito essa potencialidade do relacionamento Brasil-Estados Unidos em áreas de alta tecnologia, na área de defesa, muito especialmente. O uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres aumentou 65% entre os anos de 2019 e 2020. O levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional mostra os resultados de um acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, assinado em março de 2019. A partir do acordo, o DPEM passou a articular a potencialização da utilização de tornozeleiras eletrônicas em agressores de mulheres e elevar a oferta de grupos reflexivos sobre violência doméstica para atividades com homens agressores. E neste mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, números da CAPES mostram que elas são maioria entre bolsistas de mestrado e doutorado no Brasil. As pesquisadoras representam 53% do total de bolsistas de pós-graduação. Além de estarem em alta na pesquisa e no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, as mulheres também saem na frente na produção de artigos científicos. Atualmente, 72% dos materiais produzidos no Brasil são de autoria feminina, de acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. A gente termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto